Orientação de Maria Cotas Só a espiritualidade dá felicidade. O que distingue uma pessoa de outra é o grau de evolução espiritual de cada uma, e nada mais. Mas aquela que caminha ciente da sua natureza física e espiritual tem a grande vantagem desse conhecimento, cresce em evolução de maneira consciente e vencedora. Quem anda pelo mundo desconhecendo que há um composto de força e matéria, corpo e alma, passa ao largo da vida. Nada acrescenta de útil ao seu crescimento espiritual. Enquanto o ser humano, só preocupado com as conquistas de natureza material, constrói uma existência de muita riqueza e pouco crescimento evolutivo, o espiritualista observa o mundo sob outro ângulo, porque percebe os acontecimentos ao redor como oportunidades para refletir sobre eles, consegue distinguir o que deve ser evitado e o que pode ser acolhido no cotidiano, tornando a vida mais simples e prazerosa, plena de valores morais. Enquanto um ainda absorve as trevas materialistas, o outro já percebe as luzes espiritualistas. O racionalismo cristão proporciona aos seres humanos maior discernimento sobre a vida. Seguindo seus princípios e sua disciplina, irão usufruir de um viver ameno e esperançoso, porque, ao compreenderem a realidade da vida espiritual, estarão acima de tudo que possa acontecer de ruim. Colocar-se acima dos fatos ruins da vida não é ter a pretensão de querer ser melhor do que ninguém, mas entender a causa de eles existirem e os resolver de forma adequada. Então, é importante que as pessoas decidam o que querem fazer em suas vidas. Se querem ser úteis à sociedade e a si mesmas, se querem encontrar a felicidade que procuram, então despertem para a espiritualidade hoje mesmo. O racionalismo cristão é uma filosofia espiritualista que trata da evolução espiritual dos seres humanos, que explica, por meio da razão e do raciocínio, o que eles são e fazem na Terra. Maria Cotas O raciocínio O raciocínio O raciocínio O raciocínio O raciocínio